Primeiro uma vantagem merecida, na verdade, dar os parabéns ao grupo que entendeu muito bem o trabalho que nós fizemos, que antecedeu essa partida, a responsabilidade que nós tínhamos em relação a esse jogo e eu acho que eles foram competentes e capazes de poder abrir uma vantagem significante, embora não tenha nada decidido, mas a gente sabe que a partida de volta, vamos tentar jogar toda essa responsabilidade aí para o craque, né? Eu havia dito a vocês que eu não via, mesmo o craque tomando o gol, eu não via o craque vindo de uma maneira diferente, aliás, ele manteve aquilo que ele iniciou e a expectativa agora é de que a gente tenha agora o pé no chão, né? Respirar bem, colocar poeira no chão, porque uma vitória dessa aí realmente é gratificante e agora cabe a gente ser inteligente em buscar esse resultado fora de casa, que eu tenho certeza que vai ver. E espero que eu tenha a felicidade de fazer lá em Catalão uma estratégia que eu consiga surpreender também a equipe do craque, evidente que eu não vou ficar atrás porque se eu fizer gol fica muito mais difícil para eles, então é tentar jogar com competência, com simplicidade, sabendo quem a gente está enfrentando para que a gente possa surpreender a equipe do craque. Partido da quarta rodada a gente não tinha mais nenhum jogo que a gente poderia errar, tinha que ganhar jogo após jogo para poder encostar na zona de classificação e a gente diminuiu esse número de erros a cada jogo, mas essa partida sem dúvida nenhuma do lado do nosso torcedor, principalmente o primeiro tempo, foi sem dúvida, eu acho que o melhor que nós fizemos em termos de ofensividade, né? Acho que o time foi bem efetivo, todas as situações que nós armamos a gente conseguiu executar e eu fico muito feliz com isso, né? Dar os parabéns para esse grupo que é um grupo muito unido, muito fechado, você vê que a semana toda trabalhou o Pituca no setor do lado esquerdo e chegou na hora do jogo com a recuperação aí do Canela, a gente conseguiu colocar ele a campo e corresponder pelo menos nos 45 primeiros minutos, né? E não tenho o que falar, né? Acho que é agradecer a todos aí. Mais uma vez pode ser que eu tenha descoberto mais um atacante de beirada aí, que é o Samuel, né? Um jogador que vinha jogando, atuando como lateral esse tempo todo e hoje ele está fazendo uma diferença muito grande na beirada do campo, um jogador muito eficiente, né? Não só na recomposição, mas também como velocidade, como por dentro, ele armou uma correria danada, parecia que ele tinha três pulmões, meu filho, correu demais. Parabéns para ele. Parabéns para ele. Parabéns para ele.